Assim, a frase, fazer a simulação de um buraco negro, eu preciso botar 20 casas, porque não é... Você tem que entender como é que é essa simulação, o que se simula, o desconhecido... O que é o buraco... Pelo amor de Deus! Como é que codifica pra simular um buraco negro? Vou simular uma bola, tá bom, uma bola eu sei o que é. Então tá bom, a gente precisa voltar do começo do começo, vamos lá. Buraco negro, o que se sabe, o que é, o que não é. O buraco negro, então, eu sei que o buraco negro tem aquela fama, né, de vai chegar e destruir tudo e pegar, assim... Todo mundo pergunta, ai meu Deus, será que tem um buraco negro chegando na Terra que vai pegar e engolir? Mas não, o buraco negro, ele é uma região do espaço, que... Porque assim, quando Einstein, em 1908, alguma coisa assim, ele mostrou que o universo é feito de um tecido chamado espaço-tempo. E o tempo, a partir daí, ele se torna relativo, porque antes disso a gente achava que o tempo era absoluto. Então, assim, o tempo aqui tá passando da mesma forma que o tempo lá num satélite, no Sol ou num buraco negro. Só que Einstein mostrou que isso não era verdade. Alguns anos depois, ele mostrou, então, isso era relatividade restrita, levou o nome de relatividade restrita, isso. Alguns anos depois, ele introduziu a relatividade geral. Na relatividade geral, ele mostrava que, assim, esse espaço-tempo, que é onde a gente tá, é o tecido que a gente vive, que o universo está. O Einstein mostrou que qualquer massa distorce esse espaço-tempo. Então, e a gente sente esse fenômeno como a gravidade. Então, a gente tá sentindo a Terra deformando o espaço-tempo, porque a gente tá preso na superfície da Terra. Então, essa força que a gente sente é a curvatura do espaço-tempo. E o Einstein mostrou isso, ele introduziu as equações e tal. E aí, um tempo depois, um físico chamado Schwarzschild, vocês vão ouvir muito esse nome, porque tem até o buraco negro de Schwarzschild. Eu acho que já ouvi em algum filme falar sobre isso. É, provavelmente, porque buraco negro de Schwarzschild em todo lugar aparece, assim. E, então, ele estudando essas equações que Einstein introduziu, né, mostrando a deformação do espaço-tempo, ele chegou a um resultado que mostrou, assim, pera, pode ter um certo raio e uma certa região do espaço que a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, ou seja, o espaço-tempo é tão deformado que nem mesmo a luz consegue escapar daquela região. Então, assim, seria uma esfera escura sem luz saindo. O Einstein, a história que o Einstein nem acreditou, assim, o Einstein achou que era só, assim, uma matemática. Inclusive, o Einstein morreu sem achar que buracos negros existiam. E, na época, eles nem chamavam de buraco negro, eles chamavam de estrela congelada. E aí, com o tempo, foi passando e tal. E encontraram evidência de buraco negro já na década de 50 e perceberam que, não, esses objetos existem. Então, o que eles são? Eles são regiões do espaço que nem a luz consegue escapar. Só que, assim, o que a gente observa, né? Eu falei, ah, a gente viu evidências dele. Porque se nem a luz escapa, como que a gente vai ver uma coisa que, né? Tem muito que falar, ah, nem existe, porque não tem nada saindo, né? Porque quando uma matéria, ou uma estrela, ou qualquer coisa, chegar perto de um buraco negro, pode ficar presa no campo gravitacional dele. Entendi. E, nisso, começa um processo que começa a espiralar em direção a ele. Nessa forma que ele tá espiralando, forma um disco, como se fosse um CD mesmo. Tipo, no centro, o buraco negro, e um CD girando em torno. O visual seria, mais ou menos, o que a gente desenha os anéis de Saturno, assim? É, mais ou menos. É, sim, sim. Vai formando uma camada em volta. Isso, é, tipo um CD, assim, e só que quando o processo é tão enérgico... Mais espiralado, assim. Mais espiralado, isso. Aí, ó. O garganto é perfeito pra mostrar, assim, eu acho que o garganto é a melhor simulação que a gente tem. O que que é o garganto? O garganto é que é do filme Interestelar. Ah, tá certo. Foi o que o Gigalvon desenhou você ali segurando, apontando. Sim, então, seria esse disco, né, que tá no centro dele, assim, e esse disco brilha, realmente brilha, porque é um processo muito energético e pode liberar muita radiação. Mas ele, o buraco negro, exatamente, seria aquele, a bolinha do meio mais escura, é isso? Isso, isso. E a gente vê essa forma, esse anel em cima e o anel embaixo, porque ali o espaço-tempo tá tão distorcido que a luz curva, a luz tá sendo curvada, então tem o disco, o disco brilha, porque é energético, e a parte de trás curva, então a gente vê esse brilho aqui, esse brilho aqui e o centro, que é o disco, de fato. Entendi, entendi. Na verdade, esse disco tá vindo da luz, aliás, esse brilho em cima e embaixo tá vindo da luz do disco do outro lado. Isso, exatamente, exatamente. E tudo que tá no redor vai sendo atraído, sugado pra esse buraco negro. Isso, que tá, que o que tá espiralando vai ser atraído e a partir do momento que entra num buraco negro, não sai mais, ficou ali. Só que esse brilho... Mas não, mas quando você diz entra, é porque gruda em volta ou entra mesmo, na parte escura? Entra, porque o buraco negro, ele não é que nem, por exemplo, uma estrela, como o sol ou como a terra, que tem uma superfície, porque assim, a gente tá aqui no chão, a gente sente que é a superfície da terra, né? O buraco negro é uma região, tanto que muita gente acha que a partir do momento que você entra num buraco negro, você sabe que você entrou. Na verdade, não. Assim, porque a luz entra no meio, é uma região. Você fica parado ali, é, você só entra. Você nem ia perceber que você entrou num buraco negro. Então... Mas não consegue sair nunca mais. Não consegue sair nunca mais. É uma região que você não consegue mais sair. E... É tipo relacionamento abusivo, você não percebe que entrou e não consegue sair. É isso. Olha só. É isso, né? Ao invés de falar, tô no fundo do poço, tô no buraco negro. Tô no buraco negro. É, então, e aí, mas esse brilho, ele nos dá informação. Dependendo de como tem esse brilho, a gente tem informação sobre o buraco negro em si. Tava escrito ali numa imagem histórica de alguma coisa. Volta lá, Vitão, naquela imagem. Só pra eu ver que tava escrito... Tinha escrito aqui que dava pra ver o histórico de alguma coisa. Naquele disco? Naquela do disco? É, só que na sugestão de imagem. Naquela que ele tinha clicado, tinha uma sugestão de imagem embaixo. Ele acha ali. É. Só pra... Talvez fique mais didático se tiver a ver com o que você tá explicando. Aqui mesmo. Aqui. Histórico de... Não, Horizonte. Não era histórico, não. Tô miope. É, Horizonte de Eventos é o nome que te dá pra essa região. Ah, tá. E aqui, singularidade? Singularidade é o centro do buraco negro, que é onde toda a massa dele tá concentrada. É o grande mistério, assim. A gente não sabe muito bem sobre a singularidade. Isso que é o mistério, né? Esse é o mistério dos buracos negros. Essa luz toda em volta, você diz que às vezes são estrelas que ficam ali, certo? Uma vez que elas estão em volta, elas ainda podem ser sugadas? Ou existe um portal do buraco negro que só por ali entra? Não, em qualquer lugar que ela esteja, ela pode ser, ela fica presa no campo gravitacional dele, ela consegue, ela começa a espiralar pra dentro dele. Ah, então, o que a gente, vamos supor que isso, eu não sei se essa foto é real ou não ou se é um desenho, mas o que eu quero dizer é, imaginando que essas estrelas estejam coladas ali, no campo gravitacional, elas estão aos poucos sendo sugadas, é isso? Sim, se começar um, é o que a gente fala assim, é um processo de transporte de momento angular. Então, assim, se começar a ocorrer, é um processo físico bem chato, assim, a gente brinca, né? Conservação do momento angular define tudo no universo, mas se começar a ocorrer um transporte de momento angular, pode ser por campos magnéticos, por exemplo, pode ser que ela comece a ser sugada pra dentro do buraco negro. Entendi. Quantos buracos negros existem? Ah, bilhões. Muitos. Bilhões? Bilhões. Só na, só na Via Láctea, acho que tá por volta de um bilhão, e assim, descoberto assim, porque tem os estelares e os supermassivos. Esse é um exemplo de um... Agora, abrimos aqui. Abre o parênteses. É, porque os buracos negros supermassivos, eles são buracos negros, assim, muito, muito grandes. Inclusive o da foto, que é esse aqui, né? Que é a primeira foto de um buraco negro. Esse aí, ou de baixo? Esse laranjinho. Dois. Esse aí. Esse aí, que é... O nome dele é M87 Estrela. A gente sempre chama os buracos negros de estrela, por algum motivo. Mas é o M87 Estrela. Ele é maior que o Sistema Solar. Bem maior que o Sistema Solar. Que? Que o Sistema Solar? Sim, que o Sistema Solar. É... Eu achando que era um negócio menor, entendeu? Eu achando que era um... Tipo, sabe? Uma regiãozinha, assim? Não, ele é maior que o Sistema Solar, esse aí. É que assim, dizer...